e eu levantei tava com sono agora que eu tinha sono já tava com sede também né tava no cara vergonha de jogar só que nós tá com fome ou e aí a gente queria jogar na porta aberta não deixa eu deixar lá se não vai falar lá que eu espero que eu só paro no vídeo é gás傷ponentei apta pegasse nós que em値al estres estres o bicho vai te atacar né eu apertei sem querer mesmo e morre tá te atacando aí deixa eu matar tem que olhar o dano que sai o do céu eu confundo o f com jeito que vem que você ver vou chamar um bicho aqui para você brigar vem cá dá um tapa né que você vai ver o dano não só um só nesse aqui de baixo vou apertar o que não aperta o normal normal olha o dano que dá os números 20 27 agora aperta uma habilidade que deu dois 300 e tanto aperta o r nele o outro lado é que seu ué 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 nesse aqui e vai dar um tanto já a vida deu tanto tipo meu nossa muito perto r nesse aqui tá tanto dano mas o r estuna é né joguei para trás não esse aqui não esse aqui vai testar esse aqui testar a sua habilidade eu já testo esse aqui porque agora eu já usei e essa aí era de apertar duas aí você não apertou é isso que faltou verdade a hora que eu ia carrega uma doente é gostei no mapa aí que falta aí deixa eu pegar aqui e eu vou entregar entregar tá do lado aqui caiu da carroça caiu da carroça caiu da carroça pegou que seria carroça também peguei vem cá cuidado cuidado nossa que estranho que eu ganhei ganhei um monte de trem ganhei um monte de poção pronto pronto cavalo agora vem cá vai entregar só bora e eu vou olhar nos itens e aí tem o personagem mudando sabe é a roupa estranha é mó da hora eu passo aí eu vejo que passa ai não sei fica olhando aqui antes que eu andava eu peguei uma peguei uma eu peguei uma eu vou pegar aqui uma para entregar viu aqui ó pegou destruir sei lá matar poço ou um pouco bicho vou destruir os negócios vou engajar os negócios é pra destruir tá eu vou descer só um agora tem que matar esses bichos ai pronto pronto já limpamos muito fácil é muito fácil sim velho já limpou já tem uma para entregar e uma para pegar e aí e aí e aí também é o peito pra eu ver se 22 22, só 24 que vai liberar Pega o level máximo fácil Tem um bichão de ti, vem cá pegar ele Tô aí Um minutinho, vamos fazer um negócio aqui Eu já fiz os trens É só me bater nesse tren aqui O que você falou pra mim fazer? O que você falou pra mim fazer? Fica calmo, desculpa aí Nossa, olha isso aqui, mano Amarelo Tô vendo, meu flor Já dropou Mano, tem um cesto que é bicho Você viu? Uma caixa Que doideira Que doideira Trem dentro Aí, ó É só lá Vamos lá no mar, bom dia Vamos Aquilo ali Vem um minutinho Quem é isso? Dois olhos Tá, então vamos lá Tem dois olhos O seu mapa tá bem clarinho também Ai meu Deus Ai meu Deus Como você tá enxergado? Tem dois olhos que você falou? Aí, ó Aí, ó Isso aqui não faz de chico Eu tô mais faz de ver É aqui, amor Não, é aqui o X Tá vendo? Ó Igualzinho, velho Então, mas ela não fez Ah, tá Aí, no caso vai ser É, aí mesmo Aqui, né Isso Nós vamos nessa da missão aqui primeiro A primeira pega Então aqui, ó Certinho Já fez? Já fez? O seu cara Oh Ai, não, não sei Eu não vi O que eu não vi? O que eu não vi? O que eu não vi? Um momento eu estava lutando um demônio E o próximo eu estava aqui O que mata esses bichos? Não, não O lugar totalmente ruim Não, não, não Vai Vai pra baixo Tá, amor Baixo Se o que der ali a gente já vai pro lugar secreto Qual a gente vai pro lugar secreto Não, não, não Essa é a gente que ataca Deixa eu pegar sempre Ai, Sheryl Ah, meu Ah 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 esse bicho vamos lá, vamos lá eles não são loucas não é? não é? não é só o tiro, não é? não é só o tiro Eu nunca vi você antes. Quem é você? Um demônio humanoide poderoso apareceu. Essa é a primeira vez que eu estou ouvindo sobre isso. Agora é a hora de retalhar. Já foi um tempo desde que todas as tribunas se juntaram. Agora é a hora de retalhar. Aqui. Aperta o portal. Estou sem cavalo. Não está nada. Estou indo. Só me resolver esse trem aqui. Para, azul. Aqui. Estou travado, irmão. É, está. fizemos ok ok, aperte ele está no mapa matar o chefe não vamos lá vamos lá vamos lá oh meu Deus se completar você clica lá nela clica lá nela olha o cara olha o cara eu não sei o que hoje o oral o 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 todo o 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